olha aí meus amigos em tempo real como falo pra vocês botei três frangas no cruzo portanto as três é filha do capa de revista correto aí eu tô com três ovos na mão de quem será vocês vejam que é de franga nova tem um aqui até com sangue ainda eu acredito que ela estava pondo já no terreiro quintal é grande a gente vai estar procurando pra ver se a gente localiza onde ela estaria botando portanto hoje três ovos na mão todas três já botaram hoje no caso certo vou dizer a data para ficar uma coisa mais correta pra vocês 29 de 10 2016 beleza são 11 horas e 53 minutos aqui na minha cidade valeu vou postar para compartilhar com vocês e breve esses ovos aqui eu não vou mandar pra vocês no momento eu vou estar estralando né para ver se tá um galado então se eu constatar que tá galado a partir de já vou estar vendendo os próximos ovos das frangas filha do capa de revista valeu interessados por gentileza chama no whatsapp aí valeu abraço a todos só pra vocês acompanhar em tempo real o ovo são um pouco miúdo não tão miúdo né é coisa de franga nova mesmo tem um carnetá melado de sangue acredito que essa franga começou a pôr agora uma já tava portanto as três pôno igual né a galinha que eu botei no cruzo não tá pôno ainda qual seria a mãe delas mas logo logo tem quatro ovos a mais aí para estar reforçando aí a costeira do ed boy e atender a vocês que estão comprando valeu não reparem na voz vocês sabem que sou eu mas tô com a voz meio abaleada tanto quanto eu tô um pouco me afastado do whatsapp mas querendo ou não vou ter que entrar uma hora para atender vocês beleza deixa eu mostrar aqui pra vocês ó e o cara tem que se preocupar também com o bem-estar do cara né portanto comprei já hoje ali na barraca aqui perto de casa uma bedoa base de ervas né medicinais aí ó produto caseiro mas que funciona já precisei utilizar antes e agora novamente porém uma garganta ferrada parceiro vou ficando por aqui só para compartilhar com vocês vou reposar um pouco aí a garganta e quem sabe mais tarde eu estou de volta com vocês seja no zap ou seja ao vivo valeu abraço a todos fiquem com deus quem gostou já sabe o que fazer é qual procedimento legal fui